Música Teve gente que madrugou para receber a quarta parcela do benefício. Cheguei hoje três e meia da manhã, aí o que estou sentindo aqui é a falta de respeito com o pessoal que chegou mais cedo. A fila que parece não ter fim dá a volta no quarteirão. Essa imagem tem se repetido dia por dia. A aglomeração é na porta da principal agência bancária da Caixa Econômica, em Manacapuru, que também atende clientes dos municípios de Anamã, Beruri, Caapiranga, Anuri, entre outros. Muito triste e humilhante porque a gente vem gastando tudo, pagando passagem, tudo, alimentação, gastando coisas que a gente não tem. O distanciamento por aqui é ignorado. O risco de contaminação pelo novo coronavírus é eminente para quem aguarda o atendimento. Sem contar a falta de proteção e o forte calor. As pessoas reclamam da qualidade no atendimento. É a situação do descaso aqui, né? Porque a gente não, graças a Deus, a gente não tem criança de colo. Mas tem várias famílias que é preciso trazer a criança de colo e aqui tem que enfrentar o sol. Uma situação que preocupa, mas a falta de informação ainda é uma barreira para quem precisa sacar o auxílio emergencial ou receber o Bolsa Família. E por aqui não existe fiscalização ou orientação por parte da Vigilância e Saúde do município. Muito arriscado. Eu trouxe meu pai mês passado, ele com 65 anos, quando nós retornamos ele adquiriu a doença. Então hoje ele não pôde vir, só veio eu. Para muitos desempregados, o auxílio emergencial é a única fonte de renda durante a pandemia. As pessoas que não têm emprego, a gente tenta de todo jeito arrumar um emprego, mas a gente só bebe levando o não na cara. Então ele veio numa hora certa para a gente. Legenda Adriana Zanotto